Sobre a proteção de Deus e a vencora regimental, sono presente, ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão número 76, iniciando-a, com o processo 131.711, que tem como relator, nós seriam os conselheiros Valmir Gomes Ribeiro, que me passa a palavra. Presidente, senhora presidente. Senhora presidente, eu gostaria de dar em bloco os dois processos seguintes. Dois processos, número 1 e número 2. Eu sou o Ministério Público. Nada, senhor presidente. De acordo, senhora. Senhora Maria de Júlio. De acordo, senhora. De acordo, senhora. O processo 131.711, processo 132.105, tratam os processos. O presente processo de aposentadoria de servidores públicos municipais, conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª IGCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias. O Ministério Público de Contas, sim, manifestou em todos os processos. Este é o relatório, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigada. Excelência, a próxima palavra é o nosso ministro, representante do MPC. Senhora presidente, senhores e senhora conselheira. Trata-se, trata-se, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos do município de Rio Branco. A análise técnica procedida verificou a legalidade das referidas concessões com que concordou este MPC. Antes o exposto, opinamos pelo registro da matéria mexendo, adeus do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento dos dois processos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigada, senhora presidente. Voto de externalizar os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas da Quarta de Supetoria de Controle Externo, bem como os doutros parceiros do Ministério Público de Contas, concluo votando. Primeiro, pela legalidade do revisto, das aposentadorias. Segundo, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, NB Preve, para as providências cabíveis. Terceiro, pela notificação dos interessados para tomar o conhecimento das decisões. Quarto, após as formalidades do destino pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora presidente, senhores e senhoras conselheiros. Obrigada, excelência. Em votação, o conselheiro Antônio Malheiro. Com o bom voto, excelência. Também com o bom voto, os votos do conselheiro relator e, assim, decidir-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Processo 126-262, que tem como relator o ex-conselheiro Antônio Malheiro, que eu faço a palavra. Obrigada, excelência. Excelência, eu também pedi para julgar em bloco os próximos 9 processos. É até o bloco 3, até o 11, né? 3 anos. Tendo em vista já decidido anteriormente, pode prosseguir, excelência. Obrigada, excelência. O primeiro processo trata da aposentadoria do servidor da Secretaria de Polícia Civil, senhor Meg Salles da Silva, no cargo de agente de Polícia Civil, com 33 anos, 302 dias de serviço líquido. E aponta a quarta inspiatoria, que preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, com fixação dos proventos na classe 3, referência 2, com 1.959,39 reais. O segundo processo, da aposentadoria da servidora pública da Fundação do Bem-Estar Social, Fundesa, a senhora Luzia Eliane de Lima Mourinho, no cargo de Técnica em Educação Física, com 34 anos, 310 dias de serviço líquido, apontando a instrução, que faz jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, com enquadramento na classe 4, referência 3, com 4.516,82 reais. O processo seguinte, aposentadoria do senhor Oscar Bertoldo da Silva Júnior, no cargo de agente de saúde pública da Secretaria de Saúde do Estado, com 38 anos, 359 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 2, referência 6, no entanto, aponta a instrução, que ele faria jus ao grupo 2, referência 8. O processo seguinte, é da aposentadoria da senhora Suíli Lemos Basto Oliveira Rosas, professora coordenadora, 25 horas da Secretaria Municipal de Educação, com 30 anos, 252 dias, de serviço, com enquadramento no grupo 4, nível 2, letra 1, letra I, 4.955 reais e 33 centavos. Em seguida, o processo da senhora Sônia Chaves da Cruz Mendes, no cargo de professora P2, 25 horas da Secretaria Municipal de Educação, com 30 anos, 108 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, enquadramento no grupo 4A, nível 1, letra I, com 3.575 reais e 13 centavos. Agora, a aposentadoria da senhora Ramunda de Araújo Silva, professora P2, 25 horas, da Secretaria Municipal de Educação, com 26 anos e 61 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária do magistério, por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 4A, nível 2, letra H, com 3.706 reais e 94 centavos. A aposentadoria da senhora Maria do Rosário Fares, no cargo de professora P2, 25 horas da Secretaria Municipal de Educação, ela contou 30 anos e 343 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, enquadramento no grupo 4, nível 2, letra I, com 7.321 reais e 41 centavos. A aposentadoria da senhora Joelma Ferreira Franzina, no cargo de professora P2, 25 horas, da Secretaria Municipal de Educação, com 26 anos e 200 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária do magistério, por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 4A, nível 2, letra I, com 4.355 reais e 50 centavos. Por último, a aposentadoria da senhora Francina Rocha de Moura, no cargo de professora P2, 25 horas, com 27 anos e 341 dias, da Secretaria Municipal de Educação, fazendo jus à aposentadoria voluntária do magistério, por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 4A, nível 2, letra I, com 4.541 reais e 51 centavos. O doutor Parque, se pronunciou em todos os processos, são os relatórios. Obrigada, excelência. O que está lá, o nosso ministro, representante do MPC? Trata-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados aos regimes próprios de previdência do Estado do Acto do município de Rio Branco. A análise técnica procedida verificou a legalidade das referidas concessões com que concordou este MPC, com exceção do processo número 5, que seria a aposentadoria voluntária do senhor Bertoldo da Silva Júnior. Neste caso do senhor Bertoldo da Silva Júnior, a referência não é a referência correta. Com relação a esse processo, opinamos pela legalidade e registro na referência correta, até o do enunciado 2, da sombra de jurisprudência do tribunal, com a ciência do interessado para as devidas providências, para as providências que entender cabíveis. Nos demais casos, pela legalidade e registro das concessões, até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos, senhora Presidente. Obrigada, senhor doutor. Para abrir com a palavra o conselheiro relator. Obrigada, excelência. Nessa mesma linha, excelência, pela legalidade e registro de todas as aposentadorias, notificação de gestão, acompanhamento aos institutos respectivos de previdência, e, no caso da aposentadoria do senhor Oscar Bertoldo da Silva Júnior, pelo registro na referência 8, no quadro de Secretaria de Estado, e notificação do servidor para tomar conhecimento da decisão, querendo buscar tutela jurisdicional, quanto aos eventuais reflexos patrimoniais que lhes forem desfavoráveis ao longo de sua carreira. É como voto, senhora. Sim. Aposto pelo arquivamento. Obrigada, excelência. Em votação, o conselheiro Valmin. O conselheiro Valmin, o conselheiro Valmin, os votos propostos pelo conselheiro Valmin, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Pelo início, aqui, eu irei relatar agora os meus processos. é solicitar o conselheiro Valmin, que conduza os trabalhos, enquanto eu faço esses relatórios. com a palavra, com a palavra, com a palavra, com a palavra do conselheiro Valmin, a senhora Valmin, no processo 131.8176. Eu falei, mas na verdade, é a partir do 12. Perdão? É a partir do 12. 12. 123. Ah, sim, tá? Pois não. Muito obrigado. O processo 123, 199, que está com a palavra, a nova conselheira Dulce, a denúncia relatora. Obrigada, senhor presidente. Eu também gostaria de votar em bloco esses processos e retirar o processo de número 16 da pauta. 16? Sim. Tá. Retirar o processo de número 16, é o processo 129, 15 e 14. Ok. Tá bom. Retirado o processo 16, 129, 15 e 14. Os demais serão julgados em bloco. Com a palavra, a nova conselheira, relatora do senhor Benício. Obrigada, senhor presidente. Minha senhora procuradora, senhoras e senhores conselheiros. Todos os processos são de apreciação de legalidade e registro da concessão de aposentadoria. Primeiro, o primeiro é da senhora Lúcia da Silva Marques, segundo processo, senhor João Batista dos Santos, terceiro, Francisco Honorato dos Santos, quarto, senhor José Almeida Silva, e último, senhor Antônio Lopes Filhos. Todos esses processos recebem a manifestação da quarta inspetoria pela admissibilidade e o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os feitos e seus relatores. Com a palavra, o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os feitos e seus relatores. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de processos de registro de aposentadorias, de reformas e pensões. A análise técnica procedida verificou a legalidade das referidas concessões com o que concordou este MPC. Antes do exposto, opinamos pelo registro da matéria neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Qual a palavra a nova conselheira relatora para proferir o seu voto? Obrigada, senhor presidente. Assim que tudo isso custa, tudo o que mais custa dos autos, bem como considerando a regularidade das documentações que foram apresentadas e a conformidade com que estabelece a legislação pertinente em vigor, baseando também as manifestações do corpo técnico e do Ministério Público de Contas, voto em todos os processos, com base no artigo 61 do inciso 3 da Carta Estadual de 89, pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro neste Tribunal de Contas das Aposentadorias aqui apreciadas. Um envio de notificação a todos os interessados, o teor da decisão e o encaminhamento de cópia aos institutos respectivos a partir da autuação registra no seu curso de conta para as providências cabíveis e após as formalidades de estilo, o arquivamento dos autos, são os votos nos processos aqui apreciados. Sem votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheira. O bom voto, senhora. O acompanho do voto também da nova conselheira relatora, da sedência, a reunião do bagunça, o voto da nova conselheira relatora. A nova conselheira do senhor Abelio Araújo continua previdendo os trabalhos. Obrigada, senhor presidente, pela presidência dos trabalhos. Agora, processo 124.812, com a palavra a conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza. Processo 124.812. Obrigada, senhora presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, secretária desta sessão. Trata o presente processo da aposentadoria por invalidez do servidor público municipal, Edmar Magalhães de Carvalho, previsto no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, combinado com o artigo 20, inciso 1, e o artigo 21 da Lei Municipal nº 1793, de 2009. A análise técnica procedida pela 4ª IGCE, produziu os relatórios de foda 51 a 72 e a Puruken. O servidor foi admitido através de concurso público em 18 de março de 92, para exercer o cargo de professor PE 3, 40 horas, letra A. O servidor conta para fim de aposentadoria, com o tempo de serviço e ou contribuição de 24 anos, 4 meses e 10 dias. Foi apresentado por meio da edição da portaria nº 284, de 30 de setembro de 2015, da Lava da Senhora Raquel de Araújo Nogueira, diretora-presidente do Instituto de Previdência do município de Rio Branco, RB Previo. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado, nº 11.653, de 1º de outubro de 2015. O servidor aposentoso, no cargo de professor, PE 2, 25 horas, grupo 4, nível 1, letra H, do quadro permanente pessoal do município de Rio Branco, da Secretaria Municipal de Educação. Aposentadoria ocorreu com o servidor devidamente enquadrado. Os proventos mensais foram fixados no valor de R$ 2.813,97, consoante o ato de fixação dos proventos de 25 de setembro de 2015, reajustados na forma da legislação aplicável e estabelecidos em R$ 3.250,71, conforme a ficha financeira, as folhas 72 dos autos. O Ministério Público de Contas manifestou-se a folha 78 em pronunciamento da Lava do Sr. Procurador, João Isilio de Meluneta. Então, o relatório, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Conselheira. Com a palavra, Lúcia, representante do MPC. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Conselheiros, trata-se de aposentadoria de servidor público vinculado ao regime próprio de Previdência do município de Rio Branco. A instrução procedida nos autos verificou a legalidade da matéria com que concordou este MPC. Ante exposto, opinamos pelo registro da concessão neste âmbito, até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Procurador, e com a palavra, Conselheira Renatura. Do exame realizado, conclui-se que o ato concessivo foi expedido por autoridade competente em favor do servidor legalmente habilitado ao benefício, estando correta a sua fundamentação, a comprovação da idade, do tempo de serviço e o cálculo dos proventos. Assim sendo, proponho que esta Câmara considere legal o ato de aposentadoria do servidor Edmar Magalhães de Carvalho, no cargo de professor P2, 25 horas, grupo 4, nível letra H, do quadro permanente de pessoal do município de Rio Branco, da Secretaria Municipal de Educação, em modalidade por invalidez, com fundamento legal no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 41, combinado com o artigo 20, inciso 1 e artigo 21 da Lei Municipal nº 1793. Conforme o ato concessório, as folha 40 e pelos seus 24 anos, 4 meses e 10 dias de tempo de serviço e contribuição, com benefício iniciado em outubro de 2015, concedendo-lhe o competente registro. Encaminhe a copa do processo ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco para as devidas providências, notifique o servidor para tomar conhecimento desta decisão e, após a somar dado de estímulo, o arquivamento dos autos. É como propõe, senhora Presidente, senhores conselheiros. Obrigada, excelência. A indicação do conselheiro Valmir. Eu vou votar com a votora. Conselheiro Zé Malheiro. Eu vou votar, excelência. Obrigada pela proposta, sim, decidiu-se por unidade nos termos da proposta e feita pela conselheira, que permanece com a palavra, agora com o processo 132-012. Obrigada, excelência. Tratos altos da apuração de responsabilidade do senhor André Luiz Pereira Assen, diretor-presidente do Instituto Meio Ambiente do Acre e MAP, em face do descumprimento da Resolução 87 de 2013. Registrado e autuado, o processo foi encaminhado à DAF para instrução. Na análise técnica, nas folhas 45 e 46, a segunda escritura constatou, através de consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas, que o responsável enviou intempestivamente as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, referente ao sexto trimestre de 2018 do Instituto Meio Ambiente do Acre, em descumprimento ao artigo 2º, parágrafo 1º, da Resolução TCEAC nº 87. Ao final, a área técnica opinou pela citação do responsável para que apresentasse razões de justificativa a respeito do envio intempestivo dos dados, sob pena de responsabilidade. devidamente citado, o gestor apresentou tempestivamente defesa, por meio dos documentos de folha 59 a 70, alegando, em síntese, que o envio intempestivo se deu porque a Secretaria de Estado da Fazenda não disponibilizou, em tempo hábil, o arquivo dos dados para o IMAC. A Cefaz justificou o atraso por conta da transição da gestão governamental, bem como por falha no seu sistema. Com a Lei Complementar Estadual nº 355, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a reforma administrativa, o Instituto de Mudanças Climáticas passou a fazer parte do IMAC, necessitando que as informações contábeis e financeiras fossem transferidas, o que impossibilitou o envio dos dados ao TCE dentro do prazo. Ao final, afirmou que não houve intenção de descumprir o dever de prestar contas e, logo que possível, enviou os arquivos. A DAF emitiu o relatório conclusivo às folhas 76 e 78 e o Ministério Público de Contas manifestou-se em pronunciamento do Sr. Procurador João Zid Melo Neto às folhas 83 e 84 ao relatório. Obrigada, excelência. Com a palavra, a Lúcia e a representante do MPC. Senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de processo aberto por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade do Sr. André Luiz Pereira Sen, diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente do ACRI-MAC, em razão do envio intempestivo das informações requeridas pela Resolução 87 de 2013, concernentes ao sexto mês de 2018. A análise técnica procedida pela Terceira Inspetoria Geral de Controle Externo confirmou o descumprimento da referida norma, especificamente quanto ao mês de dezembro de 2018, sugeriu a citação do responsável com fundamento no artigo 76, inciso 2 da Lei Complementar Estatual 38 de 1993. Regularmente citado, o responsável não se pronunciou conforme certidão à Folha 5.3. Contudo, por ordem da relatoria, o gestor foi novamente chamado ao contraditório, conforme se vê a Folha 56, desta vez apresentando defesa tempestiva. Encaminhada à instrução complementária, a técnica acatou as alegações apresentadas quanto às dificuldades enfrentadas devido à mudança de gestão governamental, argumentos reforçados pelas informações constantes no expediente da Cefais, ofício circular 04 de 2019, emitida em 31 de janeiro de 2019, cujo conteúdo traz justificativas da referida secretaria para a impossibilidade da disponibilização tempestiva dos arquivos para remessa ao sistema desse tribunal. A instrução também considerou como atenuante o esforço do responsável de enviar os dados com máxima amplidade, considerando que o envio da remessa faltante ocorreu em 8 de fevereiro de 2019, propondo o afastamento da aplicação de multa anteriormente sugerida. O processo foi recebido eletronicamente no MPC em 24 de nove de 2019. Na análise dos autos, observo seu descumprimento da resolução 87 de 2013, pela intempestividade da remessa, conforme dispõe o artigo 2º, parágrafo 1º do citado normativo. Contudo, verificando-se a extrapolação do prazo em nove dias corridos. Segundo jurisprudência vigente desta Corte, as infrações à resolução 87 serão punidas com multa ao gestor responsável a partir do 3º do inércio de 2003, penalidade que será afastada caso os arquivos sejam remetidos ao SIPAC em até 5 dias corridos após o término do prazo regularmentar, sendo este o entendimento esboçado em pronunciamentos pretéritos. No entanto, já existem vários precedentes desta Corte, acatando as explicações oferecidas que afetaram a gestão dos órgãos estaduais como um todo, dentre os quais, cito a decisão plenária de 11 de julho de 2019, no meio do Acordo 11.352. Ante o exposto, ressalvando o entendimento pessoal em sentido contrário, excepcionalmente, por minha jurisprudência dominante da Corte, para opinar pela notificação da origem para que cumpra a norma pertinente nas próximas edições da matéria, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência, seguida do arquivamento dos autos. É o pronunciamento, senhora Presidente. Obrigada, senhora Procuradora. Com a palavra, Conselheira Relatora. Obrigada, senhora Presidente. Então, como já é entendimento desta Cama afastar a multa neste caso, proponho que esta Cama determine ao senhor André Luiz Pereira Sen, diretor-presidente do Instituto Meio Ambiente do Acre, que observe as obrigações previstas na Resolução TCE nº 87 de 2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo dezenove da mencionada norma. Envie o corpo do acordo que vier a ser proferido à Diretoria Financeira e Orçamentária da DAP para acompanhamento e, após a sua maldade de estilo, o arquivamento dos autos. É a minha proposta de voto, senhora Presidente. Obrigada, senhora Presidente. Em votação, o Conselheiro Valmir. Acompanho a nobre Conselheira Relatora, senhora Presidente. Acompanho o voto, senhora Presidente. Da mesma forma, também acompanho e assim decidiu-se por anuidade nos termos da proposta da relatora. Processo 132.800, permanece com a palavra o Conselheiro Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. Trato os autos da apuração de responsabilidade pelo descumprimento da Resolução TCE nº 97 de 2015, por parte da senhora Marilete Vitorino de Siqueira, Prefeita Municipal de Taralacá, e solidariamente do senhor Francisco Rodrigues Oliveira, pregoeiro, em face de denúncia efetuada à ouvidoria desta corte, decorrente do envio intempestivo do edital nº 15, 2019, que tem por objetivo a futura e eventual contratação de pessoas jurídicas para o fornecimento de medicamentos em geral para suprir demandas da Secretaria Municipal de Saúde através da farmácia em atendimento à população beneficiária do Sistema Único de Saúde, SUS. O processo foi autuado com base na CI nº 47, 2019, oriunda da DAFO, em atenção à denúncia encaminhada ao Lincoln por meio da CI 67 da Ouvidoria da Corte. A análise técnica produziu os relatórios de folha 17 a 19, onde constatou que o edital e os outros documentos a ele correlato somente foram enviados ao portal Lincoln em 9 de abril de 2019, fora do prazo regulamentado, motivo pelo qual sugeriu a citação dos responsáveis para apresentarem defesa e, em permanecendo a situação encontrada, a responsabilização dos mesmos. A senhora Marilete Vitorina de Siqueira, prefeito, e o senhor Francisco Rodrigues Oliveira Pregoeiro, foram devidamente citados por meio do Diário Eletrônico de Contas, nº 1179, de 11 de setembro de 2019, como se constata pela certidão de folha 28. Contudo, não apresentaram qualquer esclarecimento sobre os fatos apontados. O Ministério Público de Contas manifestou, por meio da lista procuradora Nelana de Azevedo Lima, as folhas 34 e 35. É o relatório, excelência. Obrigada, senhora relatora. Com a palavra, a doutora Nelana. Senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de processo aberto, com vistas a apurar a responsabilidade da senhora Marilete Vitorina de Siqueira, prefeito, e do senhor Francisco Rodrigues Oliveira Pregoeiro, pelo descumprimento da resolução TCEACRE 97, de 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades à adesão-ata de registro de preços e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado, o LICOM, em face de denúncia efetuada à auditoria da Corte, decorrente do envio intempestivo do edital de sistema de registro de preços, 15 de 2019, e outros documentos a ele correlatos. A análise técnica procedida pelo grupo de trabalho do LICOM constatou o descumprimento parcial da referida norma, pelo que sugeriu a citação dos responsáveis para apresentar defesa, e em permanecendo a situação encontrada, a responsabilização dos mesmos. Com efeito, foram citados para o contraditório os responsáveis, que não aproveitaram a oportunidade. O processo foi encaminhado ao MPC em 15 de 10 de 2019. Do exame do feito, verifica-se que a Prefeitura de Tarauacá deflagrou, no dia 2 de abril de 2019, a abertura de procedimento licitatório pregão presencial 15 de 2019, para a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de medicamentos em geral, para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, através de farmácia, em atendimento à população beneficiária do Sistema Único de Saúde. Entretanto, constata-se que o edital e os outros documentos a ele relacionados somente foram inseridos no portal, no dia 9 de abril, caracterizando o descumprimento da disposição contida no parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução 97 de 2015, configurando-se tal prática em falta passível de multa por grave infração à norma legal. Resolução TCA 97 de 2015, artigo 5º, sem apresentação de qualquer explicação ou excludente. Ante exposto, este MPC opina pela aplicação de multa aos responsáveis com fulcro no referido dispositivo, combinado com o inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 2013, no assento regimental 01 de 2000, e também pela notificação da origem para cumprimento da norma pertinente sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, a conselheira relatora. Obrigada, excelência. Então, em face de tudo o que foi aqui exposto, eu proponho a esta Câmara que aplique multa a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, Prefeito Municipal de Tarauacá, e ao senhor Francisco Rodrigues Oliveira, pregoeiro, no valor de R$ 3.570,00 para cada um, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, em face de descumprimento do artigo 5º da Resolução TCA 97, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. Determine a gestora, senhora Marilete Vitorino de Siqueira, e ao pregoeiro Francisco Rodrigues de Oliveira, para que cumpra as normas estabelecidas na Resolução TCA 97, 2015, sob pena de responsabilidade, e após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É a minha proposta de voto, excelência. Em votação, o conselheiro Valmi. Em votação, a relatora sua, senhora Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho, excelência. Também acompanho a proposta feita pela conselheira relatoria, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos da proposta de voto. Não havendo mais processos a serem julgados, não havendo também expedientes a serem lidos, passo as comunicações com a palavra, na seguida representante, doutora Ana Helena. Apenas desejar um bom dia a todos, senhora Presidente. Conselheiro Valmi. Senhor Presidente, só para parabenizar a Vossa Excelência pela sessão dirigida no dia de hoje, agradecer a presença de todos os presentes aqui no nosso pleno e no auditório. E agradecer a Deus por estarmos vivos. Muito obrigado. Também, senhora Antônio Malheiro. Também, senhora, se cumprimentar a todos os presentes, nada mais é comunicar. Bem, agradeço, cumprimento a todos. Um agradecimento àqueles que nos ajudam a realizar a sessão, trabalhando os processos. não havendo nada mais a tratar, suspendo a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para a J. Hora regimental. Está encerrada a sessão.